boa tarde pessoal hoje é 3 de novembro de 2022 são 15 horas e 44 minutos estou fazendo um vídeo para vocês verem uma dica no caso como saber se o seu canal no youtube está crescendo aqui é o aplicativo do youtube por aqui não tem como saber se o seu canal está crescendo não tem aqui permite você saber algumas coisas é por exemplo quantas visualizações têm um vídeo quantos comentários e tal mas no youtube tem uma coisa chamada é taxa de impressão de cliques como você saber se um vídeo qual é o vídeo que está mais alto nas pesquisas como saber qual é o vídeo mais visualizado como saber quanto tempo as pessoas ficam nesse vídeo se as pessoas assistem o vídeo todo se elas não assistem se o teu canal está crescendo se o teu canal não está crescendo e etc tá então vamos lá primeiro vamos sair do youtube aqui é o meu canal né tv cultural jl vídeos aqui tem algumas informações importantes mas não é tudo tá por exemplo que tem sobre o canal né aqui tem que o meu canal foi aberto em 2011 em 2011 dia primeiro de outubro tem também que eu tenho trezentos e trinta e nove mil seiscentos e setenta e cinco visualizações não é muito mais tá mais ou menos né é eu tenho um vírgula trinta e seis mil inscritos tá então vamos lá eu quero te ensinar eu quero te ensinar também a saber quando você pode ganhar dinheiro do youtube como que o youtube paga como que é mais o básico né porque existe é esse assunto é meio complexo e às vezes a gente se atrapalha mas o as informações básicas eu vou passar vamos lá vamos sair do youtube vamos voltar aqui a página inicial existe um aplicativo chamado e ter estúdio significa o que youtube estúdio se você não tem ele baixado você vai na play store né na play store você baixa o youtube estúdio né ou it yt estúdio né yt estúdio digite aí estúdio ele já apareceu aqui tá e ele tá até pedindo para atualizar porque o meu tá desatualizado mas no seu caso aí no caso do seu aí se você não tem ele vai pedir para baixar ou download download é baixar o upload é salvar e é colocar no aplicativo né então vamos atualizar o meu tá pedindo para atualizar vou atualizar atualizar logo tá atualizando tá atualizando tá atualizando tá atualizando tá atualizando tá atualizando então continuando aqui pessoal vamos dar continuidade aqui né atualizou o aplicativo vou abrir né vamos abrir o youtube estúdio então aqui agora eu abri o aplicativo estúdio né no youtube estúdio então aqui tá dando as estatísticas do meu canal as visualizações são 692 visualizações em 28 dias é tá um pouco baixo tempo de exibição 10,6 aqui são meus vídeos é aqui são meus vídeos vídeos então a seu canal aí aqui tem as informações que não tem no aplicativo do youtube né que não tem no youtube que não tem no youtube mesmo onde a gente baixa os vídeos onde a gente salva os vídeos então tem o seu canal teve 692 visualizações nos últimos 28 dias 692 692 266 a mais do que o habitual por que 266 porque as vezes eu desprezo meu canal as vezes eu deixo ele parado as vezes eu não publico nada então pode ver aqui ó no dia 6 de outubro no dia 6 de outubro meu canal não estava crescendo quer dizer estava quase lá no zero tava no zero né aí eu comecei como eu fiz uma cirurgia dia 5 de outubro né aí pra aproveitando esse intervalo da cirurgia tô ainda tô me recuperando a dia 5 agora vai fazer um mês né dia 5 de novembro hoje é 3 né então aí eu vim eu dei uma atenção ao meu canal então como eu dei uma atenção ao meu canal nesse período olha aí ele começou a subir por que? até porque antes da cirurgia eu tava fazendo outras coisas tava sem tempo eu faço muitas coisas eu não me dedico só a esse canal né eu me dedico a outras coisas então beleza o que que aconteceu e eu comecei a revisar alguns vídeos né antigos a republicar eles de novo colocar novas capas novo título novas hashtags então o canal subiu né passou mais de 100 né chegou a 130 aqui ó tá 262 a mais do que o habitual então eu tava o meu canal parado sem eu mexer tava em média de 400 visualizações né 430 visualizações 262 a mais do que o habitual o meu tempo de exibição de horas aumentou também 10,6 3,6 3,6 mais do que o habitual ou seja o meu tempo de visualização aqui dia 6 de outubro era zero também ó foi aí eu fui aumentando né 1,1 1,0 1,0 1,13 14 por aí ou seja 3,6 a mais do que o habitual eu também tinha esse vídeo guardado há mais de 10 7 anos 9 anos por aí não 7 anos resolvi postar ele agora esses dias o gato não quis a sobra do iogurte então deu 143 visualizações esse vídeo já ele é muito foi muito visualizado há um ano atrás 2 anos atrás vinhetas do programa fantástico republiquei ele também revisei ele 77 no ano melhor no hospital para fazer uma cirurgia também fiz esse vídeo o anjo que aparece esse vídeo aqui tem 309 mil visualizações mas eu troquei a capa dele mudei as hashtags republiquei ele 37 dirigindo um busão então tá em tempo real 91 visualizações em 48 horas você vê que aqui cresceu muito né no início os vídeos mais visualizado que eu tenho é o gato não quis o iogurte colocar capa nos vídeos inovação e coisas invasão de micos anjo aparece beleza conteúdos as minhas visualizações são 622 192 a mais você vê que subiu tá tudo subindo né você pode saber que do dia 6 de outubro ao dia 2 de novembro subiu muito meu canal assim subiu pouco mas com relação ao período que estava parado subiu muito as impressões do meu canal hoje é 11,5 o youtube disse que 10 já tá bom dia 6 de novembro eu tinha 1,2 mil né aí depois aumentou para 1,4 depois aumentou para 3,6 agora tá em 11,5 mil tá segundo o youtube é um dado bom entendeu como que os espectadores acham seus vídeos nos últimos 28 dias de visualizações esse mês que eu estava em casa me recuperando é os meus vídeos foram encontrados pelos recursos de navegação ou seja eu fiz muita postagem compartilhei muitos meus vídeos nas redes sociais então 30 por cento vírgula 9 acharam meus vídeos através do facebook ou do whatsapp que eu compartilhei né compartilhei em grupos em vários lugares às vezes eu mando vídeo para as redes sociais então é 28,8 por cento acharam meus vídeos pelas páginas do canal ou seja eu tenho 1.366 inscritos então 28 por cento dos meus inscritos que viram meus vídeos então não é como é que se diz eles não é todo mundo que vê meus vídeos que que não é todos os inscritos meus que assistem meus vídeos pelo menos esse mês né vídeos sugeridos 17,7 por cento esses vídeos sugeridos são vídeos que eu enviei para alguém enviei compartilhei mandei e 8,7 são pesquisas do youtube as pessoas me acharam pelo próprio youtube o youtube me como é que se diz o youtube fez a minha propaganda ou seja toda vez que um vídeo meu cresce ou ele eleva o youtube faz essa propaganda assim o youtube acha porque o youtube tem uma coisa chamada algoritmo que é um robô quando um vídeo meu cresce muito o youtube acha que aquela aquele vídeo ele é interessante o youtube joga ele na frente das pesquisas é conteúdo que sugere seus vídeos os últimos 28 dias de visualização as pessoas acharam meus vídeos quando digitaram cronologia de vinheta aí veio aí apareceu aquela vinheta do fantástico 17,3 por cento acharam meus vídeos foi pesquisando essa palavra cronologia de vinheta já falei que os hashtags é importante né dois as pessoas acharam pela palavra fantástico escalada né então tem as e como está escrito eu já falei que tudo que a gente escreve ou coloca as hashtags aparece lá na o algoritmo as pessoas por exemplo alguém está procurando um vídeo não está pesquisando quando eu digito uma palavra o youtube ele ou o youtube ou o google não importa ou o facebook a pessoa está procurando aparece aquilo que eu digitei por isso que é muito importante colocar texto numa postagem quer seja em qualquer rede social quer seja no youtube no facebook no instagram quando você escreve e coloca hashtags se alguém estiver pesquisando vai aparecer então aqui obviamente alguém digitou fantástico escala alguma coisa assim relacionada que eu escrevi apareceu 7,3 por cento me acharam assim outras 4,6 me acharam fantástico abertura do programa 4,6 pessoas digitaram algo relacionado sobre abertura do programa fantástico como eu tenho um vídeo vinhetas do programa fantástico o youtube me mostrou para essas 4,6 pessoas 3,6 pessoas digitaram fake vinheta fake do fantástico quer dizer eu não tenho esse vídeo eu não digitei essa palavra fake porém mas como existe vinheta do fantástico apareceu também junto termos de pesquisa no youtube nos últimos 28 dias as pessoas pesquisaram banhando que é como eu tenho um vídeo banhando no piauí as pessoas me acharam também acharam meu canal né porque tem banhando no piauí banhando no riacho né 3,7 caminhão eu fiz um vídeo sobre caminhão né no jogo né e botei caminhão 3,7 me acharam sobre caminhão 3,7 me acharam escrevendo telezinha no piauí e 1,9 me acharam pela palavra riacho sites sites ou aplicativos externos olha eu enviei como eu compartilhei no facebook 77,8 das pessoas que viram as minhas visualizações me acharam no facebook que eu compartilho muito minhas coisas no facebook 7,4 me acharam pelo criator estúdio e 5,6 pelo whatsapp é porque eu também compartilho no whatsapp e 3,7 me acharam pelo ponto com gb w whatsapp né ponto com gb whatsapp as playlists é importante também eu tenho as minhas playlists playlists em que você aparece nos últimos 28 dias as visualizações das minhas playlists tem jó deve ter falado alguma coisa relacionada a jó né 33,3 a pessoa digitou jó e eu apareci também e pintura em parede né porque eu também sou artista então apareceu isso o público espectadores recorrentes os espectadores recorrentes são aquelas pessoas que já me conhecem né então as pessoas que seguem o meu canal elas são 7% só 7% dos dos que visualizam o meu vídeo que me acompanham e nem comentam nada às vezes só veem e sai fora e é que é essa barrazinha azul são os espectadores recorrentes que já estão lá no meu canal toda vez que eu posto alguma coisa aparece pra eles mas parece que eles não gostam muito do que eu publico porque eles só veem alguns só veem e visualizam e os que visualizam não comentam nada e ainda é pouco então tá então são recorrentes 40% dos que dos meus espectadores são novos ou seja essa esse lifezinha azul né vai lá em cima vai lá no topozinho né então são pessoas novas que me acham né que me descobrem espectadores únicos 354 né ou seja esses espectadores eles são pessoas que sempre estão vendo o meu trabalho inscritos foram 3 esse mês tive 3 novos inscritos muito pouco mas o canal tá indo né não parou né a idade do meu público é a de visualização nos últimos 28 dias a idade é são pessoas de 45 a 54 anos de idade as pessoas que mais veem o meu canal então meus conteúdos atrai esse grupo de pessoas eu não faço muito conteúdo pra jovens pessoas com menos de 44 anos entendeu meu conteúdo é pra uma pessoa mais mas no caso aqui é o não é que eu faço pra público específico mas é o que eu desculpa eu atinjo mais o meu canal atinge mais pessoas de 45 a 54 anos é 80% 80,7 19% são pessoas a partir de 65 anos talvez sejam aí aposentados e tal o gênero em 28 dias isso aqui são dados só de 28 dias não é do canal todo né desde que o canal existe pode ser que tem meses que muda né então mas em 28 dias as visualizações do meu público mas o meu a maior público que eu conquisto que eu acerto que me procuram que me assistem é o público masculino 88,2 o público feminino não gosta muito do que o público então o público feminino eu só atinjo 11,8 e principais locais é não embaixo tem especificado pelo usuário quer dizer é 0,0 porque eu não tenho como se diz eu não procuro um público específico eu coloco pra todo mundo porém não vai a gente não consegue agradar a todos principais locais de visualizações quer dizer a maioria das pessoas que assistem meus vídeos que me acompanham nas redes sociais são o próprio brasileiro são 73,7 é brasileiro são no Brasil principais idiomas e legendas sem legendas português são 93,1 e português são 3,0 tempo de exibição dos inscritos nos últimos 8 dias o tempo de exibição os não escritos eles assistem 97,4% eles assistem meus vídeos uns inscritos só assistem 2,6 quer dizer como te falei parece que os meus inscritos não gostam muito do que eu publico então é por isso que o meu canal tá demorando a crescer quer dizer em termos de inscritos porque o canal não cresce só por inscritos vocês podem ver que eu consegui pessoas novas né engana-se quem acha que tem 10 mil inscritos e os 10 mil pessoas vão assistir os vídeos não eu tenho só 7% das pessoas que estão no meu canal que estão assistindo meus vídeos e mesmo assim quando assistem nem assistem todo são 2,6% de tempo que elas ficam assistindo meu vídeo quer dizer não assistem meu vídeo todo e nem comentam nada e não interagem comigo e não interagem no meu canal significa também não estou devendo nada a ninguém não tenho a obrigação de interagir no canal deles e outros canais que esse seu público assiste nos últimos 28 dias não há dados de relatório pois é meus vídeos não são muito comentados mas eu tenho um vídeo que é mais comentado né tem mais de mil comentados num vídeo só né então tá aqui e por último para terminar essa live vamos falar da monetização o que é que é money money é dinheiro né gente money money monetizar bom para que se ganhe dinheiro do youtube com conteúdo é aqui tem olá tv cultural jl vídeos youtube tá falando comigo no caso participe do programa de parceria do youtube para gerar receita recebo suporte ao criador de conteúdo e muito mais ele tá me oferecendo um suporte né pra mim desenvolver mais os meus vídeos no meu trabalho e tal monetização gere receita com anúncios né quer dizer as pessoas se o meu canal crescer meus vídeos foram bombados as empresas têm interesse de fazer propaganda no meu canal meus conteúdos aí tem suporte ao criador de conteúdo receber suporte por chat ou e-mail eles dão também um suporte pra pessoa melhorar né o desempenho acesso e tal aí veja só como participar pra que se participe precisa de ter no mínimo mil inscritos no youtube eu tenho 1.366 já passei do tempo de me inscrever porém pra começar a receber a pessoa tem que ter no mínimo 4.000 horas anuais ou seja eu não tenho esse ano eu não tive 4 eu já cheguei perto de 4.000 horas em alguns anos aí atrás há uns 4, 5 anos meu canal foi muito bombado 2019 por exemplo meu canal atingiu quase 4.000 horas anuais porém esse ano mas também na época da pandemia eu trabalhei muito né 2019 pra 2020 eu fiquei muito em casa então eu dediquei muito ao canal depois eu parei e abandonei e desprezei o canal aí é que eu falo quando você despreza o canal se você é uma pessoa que posta vídeo com frequência se você só coloca vídeos a cada 2 meses 3 meses 6 meses as pessoas nem sabem o que aconteceu com você elas acabam desprezando elas saem do canal muitas o meu canal ele já é velho ele é do dia 1º de outubro de 2011 eu já era pra estar muito mais adiantado porém eu mesmo já falei que eu mesmo já desprezei o canal muitas vezes eu já passei até 2 anos sem publicar nada no canal 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses e isso é assinar o atestado de óbito do canal né pois é porque aí as pessoas param porque elas não sabem o que está acontecendo pensam até que a pessoa morreu né ainda mais na época de covid então tá, então eu tenho 72 horas anuais esse ano como eu não fiz muito conteúdo esse ano eu vim fazer mais agora no mês de outubro então é as horas de visualizações públicas porque só conta também as horas de visualizações públicas 72 horas de visualizações públicas o youtube ele precisa de no mínimo 4 horas pra você começar a ganhar dinheiro com o canal tá e aí é ele está dizendo aqui embaixo pra ativar esse benefício esse programa né o programa de parceria com o youtube pra já a receita receber suporte criador e conteúdo e muito mais né ou seja pra pessoa ganhar dinheiro com o youtube ela precisa de ter no mínimo 4 mil horas anuais por ano e as horas desse ano não vale pro ano que vem no ano que vem em janeiro já começa a contar tudo de novo entendeu tem o que no ano que vem eu tenho que produzir de novo uma pessoa que ganha dinheiro hoje no youtube com o canal dela mas no ano que vem ela para de produzir conteúdo e os vídeos dela param de crescer ela para de ganhar ela para de receber não é permanente não então o que acontece ele está dizendo assim enviaremos um e-mail quando você se qualificar para inscrição ou seja no caso ainda não estou totalmente qualificado para inscrição porque o meu número de horas é muito baixo no quesito inscrito eu já passei mas no quesito horas ainda estou muito longe ainda tem muito trabalho a ser feito e é isso aí espero que vocês tenham gostado né e eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado curta comente compartilhe me ajude aí esse vídeo pode ser importante para você mas pode ser importante para outras pessoas tá bom beleza e é isso aí e o mais vamos a luta né vamos trabalhar eu também não posto as coisas só por interesse financeiro não eu posto porque eu gosto de eu sou um filmmaker né eu gosto de estar registrando momentos importantes e coisas relevantes você está trazendo dica entendeu pois é é isso aí vou ficando por aqui e e e e